E a cor é o campeão, o pato já aprovou E a cor é a cor, esse barulho já envolvido A oração, tem uma perda É o passe pra frente, a mão diferente Agora tem pelo do mar, tem uma perda E a cor é a cor, esse barulho já envolvido A oração, tem uma perda É o passe pra frente, a mão diferente E a cor é o campeão do coração E a cor é a cor, esse barulho já envolvido A oração, tem uma perda E a cor é a cor, esse barulho já envolvido Eu acho que as meninas também Que roubem da minha idade Ela se balançava, já envolvido E a cor é a cor, esse barulho já envolvido A oração, tem uma perda É o passe pra frente, a mão diferente Agora tem pelo do mar, tem uma perda Ela não é mais o que é nação Vai, vai, deixa a ver a vida mais Mesmo no coração E o meu jovem é de uma perda Sai do passe pra frente, a mão diferente É a cor é a cor, esse barulho já envolvido A cor é a cor, esse barulho já envolvido É a cor, esse barulho já envolvido É a cor, esse barulho já envolvido